O Márcio Coelho, o técnico da equipe do Figueirense, ele era auxiliar, aí o Vinícius Eutrópio foi demitido na semana passada, o Márcio Coelho assumiu interinamente, mas depois foi efetivado, é o técnico do Figueirense, está na sua terceira, Reginaldo suspendeu na área, o goleiro saiu, tem um tapinha na bola o Vidotto, tem rebote do Atlético Goianiense, Levantou, ali o Nicolas, mas acabou perdendo, insiste o Nicolas, tenta tomar a bola, apertando ali o Patrick, mas o Patrick conseguiu girar e bater. Brama, um brinde ao que realmente... Mais cedo tivemos a vitória do Vila Nova, o Tigrão, 1 a 0 sobre o Londrina. A TV mostrou, lançamento, acabou. Acabou. Nicolas. Conseguiu mais um lateral. Aí vem o Reginaldo. Mateus. Lá na frente para o Nicolas. Jairinho. Vem a equipe do Atlético, Jairinho esperou a chegada do Nicolas, recebeu o Nicolas, vai para o cruzamento, dizino Pereira. Ganha o escanteio o Atlético, informou no início da transmissão a Carla Izuni. Eles estavam gripados. Vamos ver a tentativa aqui do Nicolas. Não conseguiu passar, mas ele está aqui do matemático Paulo César Vasconcelos. Olha só, a gente está vendo o banco, né, como ficou o banco do... Como está o banco do Atlético Goianiense, né, desde o início do jogo, não mexeu ainda, essas são as opções. Aí o Jairinho, recuperou a bola. Aí o Nicolas, valeu a linha de medida. Tony. Yuri Mamute. E aí chegou atropelando. E o Atlético Goianiense. Vai tentar sair tocando. Nicolas. E levando bem o lance ali. A bola... O Galilense tenta diminuir. Vem com o Robertinho. Ele encarando a marcação, na habilidade, passou bem o Robertinho, tenta cruzar. Impressionante, né, lógico que não são todos os jogadores. Eles estão em campo. Vamos ver essa tentativa aqui do Vitor Guilherme. Cruzou, fechadinho. E o Yuri Mamute tentou chegar ao... Castro, Nicolas, pela esquerda. Bola para o Mike, o cruzamento rasteiro, ajeitado e de bola. Nicolas, pega de primeira, pega mal. Ela sobe muito. Sem... Alcanhar do Mike. Jorge... Acionou na esquerda, Nicolas. Parte para cima do Matheus Rocha. Nicolas, abriu demais. Agora com muita força a bola. Foi na bandeirinha de esquerda com capa. Cruzamento forte demais. Para o Caicedo. Se ele alcança, alcançou sim. Vai o Caicedo. Vai ali no... Na base do corpo. 20 minutos de um jogo bem movimentado, Thiago. Onde o Atlético Goianiense tem mais a posse de bola. Teve por mais tempo o volume de jogo no campo de ataque até do que o Vitor. Placarão de 0 a 0. Dedé. A abertura com Jorge Caicedo. Vitor em cima dele, o Nicolas. Mas o Vitor acaba descolando ali o latento. Por 2 a 0, o Atlético venceu o Criciúma no Heriberto Rios por 1 a 0. Baraka conseguiu tomar o cruzamento rasteiro. Ninguém no Vitória por ali. Tira com facilância. Autorizar a cobrança. Do lateral esquerdo, Nicolas. Na primeira trave. Fechava por ali. Natan. Jorginho. Deixadinha de leve para o Nicolas. Sai o cruzamento. Pedro Raul capa. Na esquerda. Agora deu certo. Porque o Jorginho articulou. Mike. Nicolas. Faz o cruzamento para a área. Martim Rodrigues segura firme. Não dá rebote. Tem Gustavo. Já já ele fala. Jorginho. Nicolas. Sai o cruzamento para o Rodrigo Rodrigues. Martim Rodrigues. Obrigado.